O candidato do PT, Lula, passou o dia em campanha em Minas Gerais e deu uma entrevista exclusiva à TV Alterosa, afiliada do SBT. Lula começou o dia no município de Teófilo Ottoni, na região do Vale do Mucuri. Ele participou de uma caminhada em carro aberto e depois discursou. Esta foi a primeira viagem com a participação da senadora Simone Tebbit, que concorreu à presidência pelo MDB no primeiro turno. Em Minas, Simone teve quase meio milhão de votos. Lula tem um compromisso com o Brasil. Vai fazer o Brasil voltar a crescer, gerar emprego, renda, carteira de trabalho assinada. Mas é mais do que isso. Vamos juntos, com amor e com coragem, reconstruir o Brasil com Lula presidente. Para os apoiadores, o ex-presidente prometeu o reajuste do salário mínimo. Nós vamos voltar a aumentar o salário mínimo todo ano. E é por isso que quem ganha até 5 mil reais não vai mais pagar imposto de renda. Nós vamos parar de descontar imposto de renda das pessoas mais pobres para a gente aumentar um pouco a contribuição das pessoas mais ricas. Em seguida, Lula viajou para Juiz de Fora, na Zona da Mata, onde deu uma entrevista exclusiva a Benny Cohen, da TV Alterosa, afiliada do SBT. O candidato afirmou que, se eleito, vai retomar os investimentos no ensino superior. Nós entendemos que era necessário tirar o Brasil da escuridão, do abismo que ele entrou no século XX. Sabe, se você senta com o ministro da fazenda e você fala que eu preciso investir em ciência e tecnologia, preciso fazer laboratório, preciso contratar professor e ele fala, olha, não pode gastar. Esse cara não serve para ministro, você tem que tirar ele. O Brasil tem que compreender que não há país no mundo desenvolvido sem que antes tenha investido na educação. Lula defendeu o desenvolvimento da malha aérea regional e disse que vai ter que enfrentar a alta do preço das passagens aéreas. É uma pena que no Brasil não tenha hábito de ter voos regionais, porque ela precisa ter avião de 50 passageiros, de 40 passageiros, sabe, aviões menores, para fazer 4, 5 voos diários para Juiz de Fora, sabe, de fazer para outras cidades, é assim que se desenvolve. A única coisa que não para de crescer é a passagem, porque tem hora que você vai comprar a passagem, você compra ela por mil reais. No dia seguinte já está 3 mil, vamos tentar sentar e corrigir. O governador Zema, que foi eleito no primeiro turno, ele vem trabalhando fortemente a favor do Bolsonaro e agora com um discurso antipetista, até cunhou esse termo petefóbico, né, o senhor deve ter visto. Como é que o senhor pretende anular essa ofensiva, hein? O comportamento do governador, você vai perceber que no primeiro turno inteiro ele não falou no meu nome. Por quê? Porque ele sabia que 48% dos eleitores que votavam nele, votavam em mim. Aí depois que ele ganha, aí ele diz que é bolsonarista. Ou seja, isso é um pouco estelionato eleitoral, sabe? Eu não conheço o governador, eu não posso falar mal dele, sabe? Eu tenho chegado nessa idade e perguntado qual a obra que o Zema tem feito, tem pouca obra, ninguém lembra, sabe? Então eu não vou falar mal dele. Ele ligou as eleições, ele tem quatro anos para governar. Lula falou sobre a abstenção no segundo turno, uma preocupação do candidato. Os eleitores já estão definidos, ou seja, quase 98% já estão definidos, ninguém muda mais de lado. Mas teve muita abstenção nesse país e teve muito voto nulo. Então o que eu estou pedindo e que estou fazendo, estou pedindo para os companheiros fazerem? É tentar localizar qual foi a cidade que teve mais abstenção, para que a gente vá atrás, convencer o povo a votar. E falou também sobre a divisão do país. Essa polarização, se eu ganhar as eleições, nós vamos tratar de montar um governo e tentar estabelecer uma convivência democrática com toda a sociedade. Sabe, não é o PT que vai ganhar as eleições. Quem vai ganhar as eleições é um movimento que foi criado para restabelecer a democracia nesse país. No final da tarde, Lula participou de uma caminhada em Juiz de Fora. Amanhã, Lula fará uma caminhada na região metropolitana de Belo Horizonte. O ex-presidente quer manter a dianteira em Minas Gerais, onde venceu seu adversário Jair Bolsonaro no primeiro turno, com mais de 500 mil votos. っぱi seu adversário Jair Bolsonaro no primeiro turno, com mais de 50 mil votos. Vamos lá.